Eu não vou aqui, meu irmão, que você... Irmão, o que é que eu faço agora, Zezinho? O que é que nós fazemos para segurar esse povo, Zezinho? Eu já sei, o bom bom giro, pastor. Os sete pulos dentro da igreja, a odiar a igreja sete vezes. É mesmo, vamos botar os irmãos para a odiar a igreja sete vezes. Vamos botar os irmãos para dar sete pulinhos aqui. O sete, primeiro pulinho da vitória, segundo pulinho da prosperidade, vamos fazer a campanha. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não vou fazer isso. Eu tenho certeza que o povo que vem para cá e vem vir, escuta uma hora de pregação, uma hora e dez de pregação, uma hora e quatro, uma hora e cinco, mas se vier, está vindo pelo que está ouvindo na rádio. Está ouvindo a palavra e vem pela palavra. E se ficar, é por causa da palavra. Não é por causa de mim, não é por causa de campanha, nem por causa de prosperidade. Amém? Nossa visão o que é? É o reino. Nossa visão é o céu. E a pregação de hoje, meu irmão, é só para vocês abrirem os olhos de vocês, para vocês verem, quantas heresias, o que é uma heresia de verdade, e como identificar uma heresia, você aprendeu? Eu escutei a pregação, vamos para a Bíblia. Opa, espera aí, a doutrina do Novo Testamento, que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. Não, isso ele não está concordando, não. É assim. Então, Nós precisamos, irmãos, crescer, amadurecer, entender. Jesus não veio criar uma religião, um partido religioso. Ele veio trazer uma palavra de salvação para a igreja. Um evangelho, que salva o homem. É isso. Muitos estão usando a Bíblia como uma arma. Como uma arma para matar almas e para enriquecimento. Ilícito. Se o governo brasileiro pegasse alguém fazendo alguma coisa contrária à lei, ele prenderia. E é um governo corrupto. Corrupto que eu digo, porque é humano. Corrompido. E o governo de Deus é um governo santo. E nós não podemos ultrapassar o que está escrito, porque esse é o estatuto do céu. E é por ele que Deus vem nos salvar.